O furacão Aida pode ser o desastre climático mais caro da história. A informação foi alertada nesta quarta-feira pela ONU, que destacou que as medidas de prevenção permitiram limitar o número de vítimas no sul dos Estados Unidos. Aida, que varreu a Louisiana e Mississipi no fim de semana, causou poucas mortes de acordo com um balanço provisório das autoridades dos Estados Unidos, mas danificou severamente a rede elétrica. Muitas vezes o impacto econômico só é sentido após o evento e é o que deve acontecer, porque vimos danos extensos na rede elétrica na Louisiana. O custo econômico pode ser maior do que o causado pelo furacão Katrina. O Katrina atingiu Nova Orleans em setembro de 2005, causando oficialmente 1.800 mortes, enquanto seus danos foram estimados em mais de 163 bilhões de dólares. O responsável explicou que, devido às alterações climáticas, as chuvas estão cada vez mais intensas e os furacões avançam mais lentamente, o que torna as inundações mais graves.